easy boy vocês sabem de quem é o slogan então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal esta é mais uma previsão da batalha da segunda fase o braza contra o yafapi vocês sabem qual é a dica é a mesma comente aí quem será o justo vencedor desta batalha quem vai passar será que quem vai passar nesta fase braza o rei do rompimento e o yafapi oh shit esta é mais uma batalha dos gigantes então contamos com um ciclo ainda não começou a ajudar o canal bora não esqueça inscreva-se no canal e ative o sino de notificações bora para o vídeo dois mil anos depois a tua mãe vai meter luto sensorial porque hoje é o dia da tua morte encefálica diariamente a tua casa é apedrejada porque o teu avô bruxo que está amarrado o desenvolvimento de áfrica vocês escrevem batalha assistindo batalhas imitam até gemidos de atrizes pornográfica mc fotocópia se dependesse de ti as batalhas dessa liga deveriam se passar dentro de uma gráfica contigo serei violento como um dano se esmagar micróbio por baixo da lua titana és tão pervertido que até natal gozas ejaculando em homenagem a quitana o tempo quero te processar porque és tão lento que demoras dois milênios para não fazer nada seu blasfêmico usurpador só respiras porque oxigênio é gratis uma batalha entre você eu nada perdeste porque ficar em pé no palco foi o teu maior ataque engravidei a tua irmã com espermas enciclopédicos na sala de ecografia viram no ventre um anunac parteiros dizem que necessitam a mente acorrentada porque o teu discurso carece de morfologia fonética e a sintaxe o flame ordenou para matar todo o ser que respira e o teu nome foi o primeiro da lista a tua cabeça é o laboratório que deu a origem da ciência da estupidez isso foi diagnostificado por um neurologista os cães no todo lado são super dotados porque se você é inteligente o cocô do stand-up é cientista expressa o vocábulo do subterrâneo para deixar o teu cérebro soterrado nos escombros é tão preguiçoso que se o topo e a tua mãe morrerem também vai se matar para continuar te sustentando o mundo dos mortos puto precisarás de aplicativo para pensar em multimédia porque o material cocos puta além da tua compreensão a minha mente é o centro do cosmo limpa o meu trono de acomodação adagas serão lançadas porque eu sou robocop assassino formatado para a tua destruição como a lua nunca eu me mando invicto na gravidade mesmo sem nenhum ponto de equilibração o Ieva Pino está no Elinga que está à tua frente um dos avatars dele liberto contílio heliocêntrico para ti sou fundador do iluminismo medo múmia no estado da putrefação a viverem no doendo psiquismo e vou negociar com a fifa para que o mundial se passe no campo do teu paludismo eis um porco com a mão de mcs sentindo que eles se armarem superior a única coisa forte em ti é só o cheiro de calor entro na tua casa mato todas as pessoas até as pessoas que estão lhes apresentando no televisor te chamar de ping-pong te dar valor porque eles mexem com as nossas emoções estimulando o nosso senso de humor és tão falso que quando se aleja já não sente dor esquece as tuas artes marciais porque eu treino artes marciais para a luta do interior a primeira vez que subiste com as tuas ideias foi quando entraste no elevador te matar vivo pra mim será um alto solitário seu cornocéfalo quando fugias picada de escorpiões eu já decapitava gigantes bicéfalo és burro extramagalocéfalo estúpido extramagalocéfalo hipop se mede pela consciência não pelo tamanho do músculo tua mãe não te nasceu te espremeu a partir de um frunco hoje perdi os travões vou te passar com a minha caravana eu não vi defender a coroa eu vi repreender o coroa de maneira desumana pra recuperar-se desse massacre vais precisar ficar na calma uma semana e tu já sabes claro foi isso que te disseram quando te leram a palma numa cigana só mesmo a minha pronúncia esquenta e evapora toda a tua métrica aleviana e essa tua pronúncia lenta aqui já não se enquadra nem nos engana voltaste porque sem pouco você já não se aguenta e mostras uma fraqueza insana mas achas que podes então Rússia tenta hoje vais ver que nem todo mundo é Ucrânia quem hoje vais ver que nem todo mundo é Ucrânia quem foi que te mentiu que já poderias vir contra quem ocupa a posição soberana onde tu és ridículo eu só ri Dick o portador da brutalidade furiana aprenda aceita luta apenas para teres um bom destaque ganhamos apenas alguma grana porque o final dessa batalha todo mundo já conhece isso é novela mexicana eu brasa o sensei disto usei bem isto você tem risco tu não tens bala para entrar comigo num bem bem cristo é tanta mistria que há quem diga que eu nem existo aqui tu já serias um method man mas o game tem visto que tu não tens qualidade para ser encarado como o tenclem disto se comporta se comporta porque tu foste o primeiro a ser popular aqui calma porque tu foste o primeiro a ser popular aqui mas destruísse a tua fama sem que ninguém te ajudasse idiota devias pedir a Ayola Araújo para te ensinar como sustentar o base pertences a primeira pertences a pertences a velha escola da RRPL onde sempre foste o pior aluno da tua classe por isso é que numa publicação top 10 dos melhores da tua geração tu estarias nos comentários se alguém te mencionasse eu não vi eu não vi razões suficientes para que o f**k te reenquadrasse aqui nunca fizeste falta não sabes o que é ter um cartão vermelho na tua face assim mas eu que tenho que dizer que tu até não deixa-me passar e numa traze quem disse que meia palavra basta é porque nunca viu como é que tu lutas para entender isso uma frase nunca mais voltes aqui nunca mais voltes aqui e tinhas que fazer isso ainda que o rei não ordenasse nada a ver com a password mas eu sou imperativo com uma palavra paz isso mal começou já estou a te levar tax atualiza depois do antiquado fax é mais que barato romper este cão max punch de ferro na ca- jax exclusividade é o que me caracteriza e você não chegaria ao meu nível por mais que você tentasse aqui tem muitos oliver de Tsubasa mas eu sou o único que tem domínio das barras Benji Price já tu então acabaram-se as punchlines e acabaram-se os insultos chega de muita rima científica está na hora dos duplos segundo terceiro 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 Snoop!